Caetano Veloso fez uma surpresa para Gilberto G, para quem curtiu o show do cantor no Pelourinho, em Salvador. Ele subiu ao palco e cantou sucessos que consagram a tropicália. Atrás do palco, circulando pelos bastidores, Caetano Veloso. A presença do cantor pegou todos de surpresa, afinal ele não estava na programação oficial. Mas homenagear o tropicalismo sem Caetano não é a mesma coisa. E logo, Caetano subiu ao palco e cantou ao lado do filho, Moreno Veloso. E claro, a surpresa agradou a todos no Largo do Pelourinho. Eu acho naturalmente histórico esse momento, porque o tropicalismo deveu muito ao Carnaval da Bahia e depois também deu muito ao Carnaval da Bahia. Então, está certo. Músicas que marcaram época, que embalaram vários movimentos estudantis na luta pela liberdade de expressão. Um movimento que fez este grupo de 11 turistas cariocas sair do Rio de Janeiro para celebrar os 50 anos do tropicalismo aqui no Pelô. É a geração tropicália. Muitas das correntes que vieram depois do tropicalismo se beneficiaram disso. Músicas que vieram depois do tropicalismo se beneficiaram disso. Músicas que vieram depois do tropicalismo se beneficiaram disso. Músicas que vieram depois do tropicalismo se beneficiaram disso. Músicas que vieram depois do tropicalismo se beneficiaram disso. Músicas que vieram depois do tropicalismo se beneficiaram disso. Músicas que vieram depois do tropicalismo se beneficiaram disso. Músicas que vieram depois do tropicalismo se beneficiaram disso. Músicas que vieram depois do tropicalismo se beneficiaram disso. Tchau, tchau.